Bem pessoal, a pedidos aí dos fãs do quadro do canal do Frangão 103, o quadro Caçador de Cruz Então estamos aqui perante a cruz aqui do seu Edson, né? Seu Edson era um senhor aí de 79 anos e o nome dele completo é seu Edson Eustáquio da Silva, né? Seu Edson nasceu no dia 20 de junho de 1940 e perdeu a vida aqui, ó, no dia 19 de janeiro de 2019, né? As causas do acidente, pessoal, a gente não sabe, pode ter sido um atropelamento, né? Ou moto, né? Alguma coisa aqui, já que aqui tem meio que um interior aqui, né? Aí tem uns povoados aí pra dentro, ali tem um ponto de ônibus ali, então a gente não sabe Mas é o seguinte, tem pessoal que olha, então eu vou dar a dica, tá? Se vocês quiserem saber, talvez esteja aí uma notícia aí, algum jornalzinho local aqui do Brumado Porque o seu, é, aqui onde está situada a cruz do seu Edson, é a BA 262 E é no trecho entre Brumado a Aracatu, tá? Então tá aí Mais uma vítima, né? Seu Edson ia completar 80 anos aí, infelizmente perdeu a vida Então é isso aí, né? Que Deus atenha ele num bom lugar e conforte aí a família, né?